Salve galera, aqui quem fala é o Dark E bom galera, hoje nós vamos fazer na Masmurra que chegou aqui Arco, 1100 de danos para 600 e 12300 A madrinha principal 6400, não estou levando a armadura reserva, tá? Vamos ver qual é a Masmurra de hoje Pode ser acessada pelo Obelisco ou pelo Tec Teleporter Masmurra classificada como média, vai entrar gratuita Vamos ver se realmente é média ou não, tá? Como eu disse, pode entrar para a Masmurra pelos Obeliscos também Ou pelo Tec Teleporter, como eu vou fazer Masmurra dos Namorados, como vocês podem ver ali Curso principal, bem interessante, olha só E vamos entrar Primeira entrada gratuita, segunda 5, 10, 15 e 20 ambas, tá? Lembrando que Masmurra de evento como Natal, Páscoa, Três dos Namorados Tem mais chances de encontrar um Nogtics como Boss, tá? Então as chances aumentam em muito para encontrar um Nogtics como Boss Masmurra normal, aparentemente, ó, Masmurra normal E vamos lá que vamos estar pegando os baús Vamos ver se Masmurra vale a pena ou não fazer mais de uma vez Se está realmente classificada como média ou não Vamos lá fazendo aqui aos poucos Como vocês podem ver, tem um símbolo do coração ali já Que é a Masmurra especial Tem aqui a Shoptex pelos Corredores Todas as criaturas que vocês vão ver Pelos Corredores, todas elas Têm sim implante, tá? Vamos primeiramente aqui pela direita Pula de lá, vamos lá Vamos ver o padrão Isso aqui não tem segredo, vai ficar indo de um lado para o outro Então você vai pular quando chega mais ou menos aqui no meio Isso aqui também, tá? Do mesmo jeito, não tem segredo Vai ficar indo de um lado para o outro Aí você vai e pula Como eu disse para vocês As criaturas aqui Que estão pelos Corredores Todas elas têm implante Até agora eu só vi o Asheruptech Mas provavelmente deve ter mais alguma Masmurra padrão é bem simples, tá? Tem pouca armadilha que pode te matar Bem tranquilona de fazer, relaxada Aqui nós temos uma sala de criaturas Vamos ver qual é a criatura Temperatura, uma muito Quanto mais tempo demora aqui Mais tempo a sala aquece Você perde vida Pode matar no arco ou na doze Na espada eu não recomendo Porque vai gastar poção e também armadura Pronto, salinha finalizada O som foi até embora Vou ter que sair do jogo e entrar O Mamute tem sim implante, tá? Eu particularmente não utilizo muita doze Por esse motivo, né? Porque sempre que eu utilizo a doze Buga o áudio É por isso que eu não costumo utilizar Salinha de criatura, como vocês sabem É bem fácil de ficar Porque sempre tem pilar Sempre tem holograma Então é bem fácil de ver Onde há a sala de criatura Aqui não tem nenhum aparelho Que surpresa, hein? Uma... Nossa Enfim Vamos ver aqui qual é que nós temos Esse baú Sair e entrar Para voltar o áudio, né? Baúzinho bem isolado, na verdade Ah, baú prêmio, tá? Então aqui é um baú prêmio Agora sim Vamos voltar lá pro início Onde nascemos, tá? Olha só Acabamos de chegar aqui onde nascemos E agora vamos subir Aqui, ó Tem mais a salinha de bicho aqui Bem provável Salinha de quê? Sem armadura Pronto Lembrando que Provavelmente vai ser uma batida Ou duas Você vai morrer, tá? Então é bronto aqui Sem armadura O bronto é anão Então mata no arco Ou na doze Não encosta muito perto dele Mas como vocês podem ver A hitbox Que é onde ele recebe dano É bem bugada Pelo fato de ele estar reduzido O tamanho, tá? Pronto Bronto abatido com sucesso O bronto tem implante? Tem sim implante Tá? Essa alinha é bem tranquila de fazer Nós temos aqui mais alguns baús Essa masmorra Como é a masmorra de evento Vai ter muito baú Muito baú mesmo Mas é como eu sempre digo pra vocês Quantidade Não é qualidade Tramontina Vamos passar aqui com tranquilidade Lembrando que A tramontina não te mata Caso ela te atinja Normalmente arranca 50% da vida Ou um terço, tá? Então no máximo É isso daí Não é muito não Aqui nós temos Não, não é por aqui não É por aqui, ó Lembrando que Masmorra padrão Como essa daqui, ó Tem que sempre olhar pro chão Porque pode ter parede Evitar passar por cima Dos dutos de ar Porque esses dutos aí Jogam pra cima Causam um pouco de dano Não é muito Mas causa Aqui eu peguei Azinha de Meganeura Será? Eu não consegui ver Aqui nós temos o que? Hum... Boleareira Não é por aqui não É sempre bom você evitar De pisar nos carpetes No chão, tá? Que são as pressuris plates Porque vai sair espinho na parede E vai causar dano Então é bom evitar Caso você tenha Pé de cabra Aqui a munição Caso você tenha Um speed Em 150 Você consegue Passar pelos espinhos Sem tomar dano, tá? No caso Pisar no espinho E passar tranquilo Sem tomar dano Porque Você vai ser mais rápido Do que o espinho Que vai sair da parede Selinha pra carnotauro Pé de cabra Ó Nós temos até um baúzinho Aqui do outro lado Do coração Não tinha visto isso ainda, tá? Aqui do outro lado Do coração Tem um baúzinho Então vamos pegar ele aqui já Tá sendo até que Bem rápido Fazer essa masmorra aqui Bem tranquilo Vamos ver qual é o seu lute final Se vale a pena ou não Vim aqui mais de uma vez E qual é a dificuldade Dessa masmorra Se realmente é classificada Como média Aqui Ah Aqui é o baú principal Acabei de pegar A cama tech Então aqui é o baú principal Peguei a cama tech E aqui nós temos Mais alguns baúzinhos Espalhados por aqui Depois tem que voltar Lá pro início Até mesmo O pulo de lava Pra quem não quiser Pular naquelas pedrinhas De lava Você pode pular Diretamente no meio Naquela plataforma Lá no meio Mas isso aí só serve Pra quem tem um speed Um pouco alto, tá? Vou mostrar isso pra vocês 150 speed É Peguei aqui o baú principal Que foi A cama tech Peguei também A zen mega neura E até agora Um baú premium Vamos prosseguir aqui Pegando os baús Até agora A sala de desafio Foi bem tranquila de fazer E uma coisa que eu tô percebendo É que eu não vi Nenhuma criatura Fora o a shoptex Até agora, tá? Nenhuma criatura Aqui, ó Mais um pulo de lava Vamos lá Pulo de lava Passou no meio Pulou Bem tranquilo Esse daqui Esse aqui também É a mesma coisa Passou no meio Pulou Como eu disse pra vocês Quem quiser pular Diretamente naquela Plataforminha ali do meio Quem tem um speed 150 Até um pouco mais Consegue pular Eu não recomendo Mas consegue, né? Ah, tem um baúzinho aqui E aqui tem Vamos pegar logo Ah, a chave tá aqui, ó Sempre que a chave entra no inventário Ela faz um som diferente Nossa, mais um pulo de lava Qual o padrão desse pulo de lava? Subiu e desceu Bem tranquilão Subiu e desceu Ambos Subiu e desceu, tá? Você pode esperar 3 segundos, ó 1, 2, 3 Subiu Você pode pular Tranquilamente É bem tranquilo Pulo de lava É masmurra Pra quem tá iniciando É ótima Esse tipo de masmurra aqui, tá? Aqui é uma cela de Ketsam Então não vale a pena Vim aqui, tá? Você pode vir se quiser Mas aqui é apenas Baú de cela Então vai vir qualquer cela aí Nesse baú Finalmente estamos chegando aqui no início Onde nascemos E agora é só vir para esse outro lado aqui, ó Vamos lá Olha só O pulo vai nascer de um lado Afundar E depois ir para o outro lado O mesmo esquema Afundou Olha só Vai nascer Aí você vai contar até 3 e pular Aqui, ó Não tem segredo, tá? Esse daqui é subiu e desceu O pulo padrão Inclusive Eu sempre recomendo Como vocês sabem Pra quem nunca fez masmurra Iniciar A fazer masmurra Em um masmurra padrão Como essa daqui Masmurra padrão Tem um unicórnio Normalmente Quando a masmurra é de evento Sempre vai ter um unicórnio, tá? Então você pode matar E pegar o implante aí Ou até mesmo tirar a foto dele Pra você completar aquela missão Que é fotografar as criaturas raras Que é uma missão Super chata de completar Eu nem vi o que eu peguei ali Mas enfim, né? Vamos prosseguindo Até agora Pelo que eu percebi Eu já peguei um baú premium E até agora Eu não encontrei o baú De estrutura tech Porém faltam muitos baús ainda De boa Flecha tóxica Então é munição Muitas pessoas me perguntam Se vocês vão pegar a mesma coisa Que eu pego, tá? Não Não é assim que funciona O baú É a mesma especificação Por exemplo No baú de munição Todo mundo vai pegar munição Porém pode vir munição diferente Para cada pessoa No baú premium Sempre vai vir um item premium Porém pode vir um item premium Diferente Para você Mas é por isso Que nós fazemos a masmor Para vocês saberem Onde fica os baús específicos E aqui agora Nós temos que seguir Para a esquerda Obviamente eu não vou Por esse caminho mais longo Então vamos por aqui Aparentemente Os caminhos se interligam Então aqui nós temos Três baús Três não Cinco baús desse lado E já nesse corredor aí Em formato de V Nós não temos baú Pelo visto Então vamos pegar os baús Daqui Vamos ver o que nós temos aqui A masmor está sendo bem rápida Bem rápida mesmo Sela de mamute Pelo que eu consegui ler A sala de mamute Novamente Tramontina Tramontina é bem tranquila De passar Até agora Eu não vi Nenhuma parede Isso é surpreendente Porque uma asmorra padrão Como essa daqui Sempre tem muita parede Eu não vi nenhuma Até agora Olha só Tem ovo raptor também Pelos corredores Bem interessante isso Acho que também está Acabando bem rápido É porque a masmorra Está bem tranquila De fazer Então isso também Está acabando bem rapidinho Espero não ter esquecido Nenhum baú Até agora Já que é muito baú Então espero não ter esquecido Nenhum Sinceramente Mais poção E vamos continuar Pegando aqui os baús Antes de enfrentar A próxima sala Que provavelmente é aqui Então aqui provavelmente É uma sala Na criatura Bem aqui na frente Bem provável que sim Então vamos fazendo Aqui aos poucos Para conseguirmos Completar Aqui nós temos Poção Novamente Sempre pegamos Muito poção Normalmente é assim Mas sempre Droga bastante poção Bastante munição Eu não percebi Pegando nenhum Baú prêmio Mais Só porque eu falei Baú prêmio Peguei piso Cara Muito ruim O piso aqui É um baú prêmio Aqui nós temos o que Lentidão Dodô Pega o arco A doze Ou a espada Vai demorar um pouquinho Porém é uma sala Bem tranquila de fazer Então faça o mais rápido Possível Para não levar muito tempo Pronto Essa linha é finalizada Com sucesso Dodô Não tem implante E tem um baú Aqui ó Nessa ponta Do caminho Em V Então vou pegar Esse baú Para eu não me esquecer Prestem atenção Que aqui tem um baú Acabei de ver também Nem tinha me percebido Aqui tem um baú Será que vale a pena Vim aqui pegar Tem muitos baús Que não vale a pena pegar Mesmo que é fácil É apenas perca de tempo Aqui é baú de roupa BP de roupa Então decida Se vem aqui Ou não pegar Como eu disse Tem muito baú Que você pega Se quiser Mesmo sendo fácil É apenas perca de tempo Pegar Aqui nós temos Nossa Aqui a porta Um aglomerado Muito grande De baús aqui Então vamos pegá-los Até agora Eu não peguei Estrutura Tech Pelo que eu percebi Mais um baú de roupa Aqui tem uma salinha Salinha de que? Salinha troll Adilo e aranha Então primeiramente Sempre mata a criatura diferente Depois as criaturas iguais Salinha troll É sempre assim Primeiro Mata a criatura diferente Depois as criaturas iguais Por que fazemos isso? Se nós matarmos Sempre as aranhas Elas vão continuar Spawnando infinitamente Então primeiramente Matar o Adilo Pronto Ah não Falta uma Pronto Salinha finalizada Aranha tem implante Não tem implante Aranha E o Adilo Vamos ver se tem implante Ou não Como vocês viram Tem sim implante Como vocês viram O Adilo ficou preso Na teia de aranha Sim Eles mesmos se dão dano Eles mesmos brigam Tá? E aqui nós temos o que? Selinha Nossa Um baú vermelho com uma cela Mais um baú vermelho Mais um baú vermelho E poção É Consumível na verdade É uma poçãozinha É o tártaro Tartar Na verdade Aqui nós temos Três Três baús aqui Nossa Tem muito baú aqui Vamos pegar aqui 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 Eu peguei pele Então ali é BP de roupa Aqui é espingarda BP de arma E aqui é É Sala de ketchup De novo Acho que é Sala de ketchup Aqui nós temos mais alguns baús E uma sala de criatura Então provavelmente Isso aqui é a última sala Que nós temos E depois tem a sala do boss Mais um Baú Estrutura tech Então aqui ele pega o baú Estrutura tech Sala linha normal Carnotauro Carnotauro pode matar na espalha Na doze Ou no arco Como eu disse Vai consumir um pouco de armadura E um pouco de poção Então eu recomendo sempre Que mantenha a distância Porém Pode matar de qualquer maneira possível Tá Pronto Salinha finalizada com sucesso Carnotauro tem implante Tem sim implante Como vocês podem ver A sala do boss é bem aqui E aqui nós temos um baú Não Aqui é a sala do boss Temos um baú Aqui ó Um baú aqui Na verdade nós temos dois baús Aqui nessa sala Depois tem mais alguns ali Aqui ó Baú de estrutura tech Calma aí Aquele que eu peguei Não foi estrutura tech O que foi aquele que eu peguei então Que parecia um estrutura tech Depois eu vou dar uma olhadinha Baú premium Eu peguei um colar Tá Então aqui é baú premium E aqui nós temos mais quatro baús Vamos pegar aqui Cara eu fiquei curioso agora O que foi aquele que eu peguei Que eu achei que era uma estrutura tech Aqui poção Provavelmente vão ser baú inúteis Tá Aqui é o que Não consegui ver Mas aparentemente É outra poção Ó Laguinho Laguinho tem sensuga Normalmente tem De uma a três Então evite Fica parado Aqui perto Ou dentro da água Caso precise Passa correndo aí Que você consegue encher o cantil E também A sua água Peguei perla negra Então é um baú padrão aqui E agora vamos matar o boss E ver o loot que eu peguei Masmorra classificada como easy Porém Eu vou ver o boss ali antes Tá Essa masmorra Como é uma masmorra padrão Eu costumo recomendar Para quem nunca fez masmorra Iniciar Por essas masmorras aqui Tá Que são masmorras Bem fáceis de fazer Bem tranquilona Como vocês viram Não teve nenhuma dificuldade De fazer masmorra As salas são fáceis E dentro dos baús São obrigatórios pegar Porque dentro dos baús São bons Vamos lá Vamos ver tudo Que eu peguei aqui Enquanto a stamina Recupera Olha só Três baús prêmios Três baús prêmios Até agora Eu não sei o que eu peguei Que eu achei que era Estrutura Tech Não consegui ver Eu juro que eu achei Que era Estrutura Tech Pegamos aqui Três baús prêmios Muito loot Muita munição Muito consumíveis Muitos BPs Olha só Vou mostrar pra vocês Tudo que eu peguei Aqui as BPs Então presta atenção aqui Todas as BPs que eu peguei O dano Quem quiser ver com detalhe Deixa o vídeo um pouco mais lento Muito loot Muito loot Então vamos matar o boss aqui E ver se vale a pena fazer Mais de uma vez Minha vida tá cheia Praticamente não gastei armadura Porque eu não tomei dano na armadura Vamos lá Ver qual é o boss A sala é do macaco Será que é o macaco? O boss é um macaco Bem tranquilo de matar Pode matar no ar Ou na doze Esse macaco Ele chama os minions Que são os macaquinhos E os macacões Ele também armece essa pedra E essa pedra causa um dano Porém não é hit kill Causa um pouco de dano Então é bom evitar O macacão também tem mais um ataque Que é um soco Então ele não causa hit kill Ele causa um pouco de dano Mas não é hit kill Você pode travar ele aqui nessa pedra Então é bem fácil de matar Você vai atar ele pra cá E matar ele com arco Ou com a doze Lembrando que Caso você mate Os macaquinhos E os macacões Ele vai chamar novamente Então é praticamente Perca de munição Obviamente em alguns momentos Tem que matar Porque é inevitável Mas é bom evitar Que vocês matem eles Os macaquinhos pequenos Eles jogam fezes Que vai causar entorpecimento E também lentidão Já os macacos grandes Eles vão causar dano Na sua armadura Esse boss É bem tranquilo de matar Então mate aí O mais rápido possível Ou até mesmo Matar correndo pela sala É bem tranquilo também Pronto Boss abatido com sucesso Mas meu classificado Como easy Como easy Vale muito a pena Fazer mais uma vez Eu vou ver quantos elementos Eu peguei ali Essa masmorra inclusive Pra quem é iniciante Pode fazer muitas vezes Tá Essa masmorra Por ser a masmorra de eventos Tem mais chance De vir um Noctics Então pra quem não tem Um Noctics ainda Pode tentar pegar Essa masmorra aqui 20 elementos e o troféu Então senhoras e senhores Peguem os equipamentos Porque é de lucrar Inclusive tem muito tempo Que eu não falo isso Então vamos lá Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Quem gostou deixa o like Se inscreve no canal Comenta e compartilha